Fala pessoal, e aí tudo beleza? Eu sou o Richard, se você não me conhece, tá chegando agora no canal, prazerzão Se você já me conhece, bora que bora! E hoje deu na telha do Careca mostrar pra vocês esse micro-ônibus que está montado um motorhome show de bola, velho Um motorhome artesanal que foi montado por esse casal aqui Já vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho Pô, só por isso só, já vale aquele joinha, se inscreve no canal, pra se inscrever no canal é de graça, não paga nada Ativa o sininho, fica à vontade pra compartilhar, quando vocês compartilham, vocês ajudam a gente pra caramba E se vocês comentarem, vocês sabem, eu respondo todo mundo, não deixe ninguém no vácuo Beleza? Então vamos logo direto ao assunto, chega de blá blá blá, solta na vinheta Vai, eu me que sabe, irmão, xingar, mas tem mim Vortemo, olha o casal, como é que é teu nome? Marcelino E o seu? Denise Denise, vocês são lá de... São José dos Campos São José dos Campos Conta pra mim, como é que foi a ideia de montar o motorhome? A ideia surgiu de uma viagem que a gente fez de moto, mas a gente sofreu muito na viagem A gente saiu, foi pro Chile e tal, mas passamos um pouco de frio, um pouco de calor E daí a gente via o pessoal de motorhome lá, naquela paz, naquela tranquilidade lá E nós sofrendo no frio ali, no calor, sabe? E daí chegamos em casa e falamos, meu, vamos fazer um motorhome pra nós também Chega de sofrer, vamos fazer um motorhome Chega de sofrer, vamos fazer um motorhome Mas é isso aí Mas esse é um microônibus, deixa eu mostrar pra galera aqui, ó Tem nome? Opa, tem, não Você já botou o nome? Maranata 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 é junção de nomes? É, é o Maranata Underline Home É o teu Instagram? Instagram Como é que é? Repete aí Maranata Underline Home Vocês estão postando lá e estão mostrando, ó Sim, mas a gente mostrou como que a gente fez Ah, você mostrou? Desde o começo até o fim Você tem lá toda a construção do Maranata É a junção do... Explica aí o nome É, desde o começo você comprou Era um microônibus escolar e tal A gente foi lá, arrancou os bancos, desmontou E a gente começou a fazer E aí, dando um volarzinho E o nome tá assim? Esse é o Maranata Bíblico Maranata Bíblico É, é o nome bíblico Ora Vem Senhor Jesus Ah, é o nome... Ora Vem Senhor Jesus Isso, Jesus vai com a gente Ah, entendi, amém Amém, então, amém Ótimo, nós estamos em Caraguá Olha a praia atrás Tá passando perrengue? Cara, esse aí... Tá tranquilo? Tá tranquilo Quer voltar a viajar de moto? Não, não, não Mas aí tô sabendo que parece que tem uma moto aí Não tem? Alguma coisa assim aí É, mas agora é só pra circular Tá, daqui a pouco nós vamos mostrar então Maranata Underline Home Maranata Underline Home Acompanha a galera aí Vou deixar o Instagram deles fixado Fixado não Vou deixar lá no descritivo Lá vai ter o link do Instagram deles Vocês clicam lá e acompanham eles aí Bora mostrar? Bora mostrar Esse motorhome, ele é um micro-ônibus? Ele é um Marco Polo Modelo Sênior Na Mercedes Tá, pra dirigir ele 914 914 914 Pra dirigir, qual categoria? Ele precisa... Quando ele é transformado agora pra uma motor casa Ele é a categoria C C? Porque ele tem mais de 6 mil quilos? Sim, exatamente Mais de 6 mil quilos Transformou ele É, exatamente É, é É por isso Ele precisa... A carteira C É, porque se ele não fosse mais de 6 mil quilos A B dirigia A B dirigia A B dirigia A gente tá com um no canal vendendo Eu acho até que quando passar esse vídeo aqui Já vai ter vendido Sim Mas que é... Como ele não tem 6 mil quilos Então é categoria B Bora dar um 360 nele? Beleza Vem aqui comigo Vem aqui comigo Vem aqui comigo Olha aí que bonitão Olha aí, olha ele aí A frente dele Olha, eles estão com Com os bichinhos de estimação pendurados Eu não sei se vocês vão... Não sei se a Caolha vai conseguir mostrar Por causa do reflexo do sol Olha aí, ó E aí, ó Aqui por fora, ó Você olha assim Não dá pra identificar que é um motorhome Tem um negócio que você falou pra mim Que você disse Que você não queria É isso daí? É, exatamente É, pareceu um ônibus normal, né? Por fora, tudo normal, né? É, você tinha falado pra mim Que você não queria que Ele tivesse É, uma identificação Identificação, sim Uma identificação Como se ele fosse um motorhome Sim, sim Entendeu? Então é o seguinte, pessoal Vocês estão vendo aí, ó O motorhome aqui Ele não tá Ele aparentemente Você vê aqui, ó Ele não tá É... Ele não tá Identificado Ele tá parado aqui Nós estamos no ponto de apoio Aqui atrás dele, ó Aqui atrás dele Vocês estão vendo aqui, ó Que ele... Mas... Aqui você fez uma tulha É, aqui tem uma tulha Aqui você fez... Aqui sai a moto Ah, aqui que sai a moto Aqui sai a moto Aqui que você fez a tulha Aqui que sai a moto É, a moto sai daqui de dentro E as caixas d'água também Ficam tudo aqui As caixas d'água limpas, né? Tá E a abertura você fez? A abertura você fez Você abre por dentro? Como é que você faz? Aqui mesmo Ah, olha aqui O esquema da fechadura Aí levanta aqui Olha que legal E sai a moto aqui Olha que legal O esquema da fechadura Pô, você quase não percebe, né, velho? Ó, ele tá assim Por fora Por fora Ele tá bem Como é que fala assim, ó Ele tá bem realmente Descaracterizado Descaracterizado Ele tá bem descaracterizado Conta pra mim uma coisa E essa aqui Essa tulha aqui O que que tá pegando aqui? Aqui é onde faz as ligações de água A parte hidráulica E tudo foi você que fez? Tudo eu que fiz Você que montou Tá tudo lá bonitinho Tudo montadinho Que bacana Agora eu me surpreendi Foi na capacidade de placa solar Conta aí quanto que tem de placa Conta essa história pra galera Placa solar Eu coloquei duas placas solar de 450 Bem potente Coloquei ela em estilo de comprido Pra que não apareça as beiradas dela pra fora Já ficar meio escondida lá em cima E devido ao espaço não ter muito, né? Então eu coloquei duas de 2 metros e 10 Cada uma Mais ou menos assim Mas tem bastante energia aí Tem? E bateria? Quanto você tem? Bateria? Eu tenho duas baterias de 240 ampere Quer dizer? Uma estacionária Tá Da Freedom Duas Freedom Duas Freedom de 240 Dá pra abastecer tranquilo Dá E capacidade de água? Água eu tenho 530 litros de água limpa 530 litros? 530 litros E a água servida? Servida eu tenho mais ou menos caixa Tem uns 350 litros de água Só de água servida você tem mais do que eu tenho De água normal lá na purpurina E aquela água que ninguém pode falar Que ninguém quer falar Aquela água que ninguém quer tocar no assunto É aquela água do xixi e do totô Quanto que você tem? Aquela lá tem 70 litros pra isso 70 litros É uma caixa que tu tem lá E aí faz o descarte nos lugares adequados, né? Exatamente Recentemente Recentemente aí Pode falar Então é que eu fiquei sabendo, né? Que no caso É devido eu ter o vaso sanitário Então eu tenho uma caixa de descarga de 70 litros Que eu posso descartar Até pode descartar ela em lugares Mata, alguma coisa assim Que eu fiquei sabendo Mas eu não faço Nem preciso fazer isso Porque como eu tenho uma quantidade grande Se precisar eu tiro no galão E levo até o posto de um banheiro ali E despejo no banheiro Mas ficou sabendo errado O deu na telha do careca Não sou só um rostinho bonito Eu não sou só um rostinho bonito Eu vou falar pra ele aqui Porque ele tá começando agora No mundo do motorhome Não pode descartar em qualquer lugar Só em área de descarte apropriada Se te pegar descartando a parte do esgoto Em qualquer lugar Vai dar um BO Vai dar um BO feio Recentemente saiu aí na internet Um cara fazendo descarte Num lugar assim Igual a gente tá aqui Falaram que deu um problema na válvula Estão tentando dar uma Mas não pode O descarte tem que ser feito Em lugar adequado Em lugares adequados Inclusive Tem o leão Pra isso tem o leão O leão o que que é? O leão nada mais é Do que um bujãozão enorme Sim Onde você vai pegar O teu A tua água de detrito Sim Você vai pegar a tua água de detrito Que é a água do esgoto Xixi e cocô Sim, sim Você vai pegar essa água Que essa água é tratada Que tu pode tratar ela Com sulfato de cobre Ou outros produtos Sim Você pode usar o Liqui Clean Sim O Liqui Clean Da lona líquida Do Marcão Você usa 200ml Pra cada 20 litros 200ml Ele vai tratar Que é o Ele vai tratar o seu esgoto Sim E aí você pode jogar ele no leão O leão nada mais é Do que um pote gigante Você transfere ele E joga ele Num Num Você pode jogar ele Até num Num vaso sanitário Sim, sim E aí Ou você joga ele Em qualquer lugar Mas que seja um lugar adequado Sim Não pode jogar em qualquer lugar não Mas é isso galera Então é assim que funciona Beleza Opa Vivendo e aprendendo Vivendo e aprendendo São marinheiros de primeira viagem São marinheiros de primeira viagem Estão aprendendo É por isso que é importante A gente tá sempre trocando uma ideia E batendo papo Vamos continuar mostrando O Mara Maranata Maranata É um nome meio difícil É um nome meio difícil Primeira vez que eu vi O Maranata Mas vocês já viram aí Pra que Como é que funciona Ele é um rodado duplo Olha lá Ele é um rodadão duplo Bonito pra caramba Vocês viram aí Que o homem tá bem abastecido Ele tá até com uma Olha aí Tá com uma Uma escada Daquelas Viroscópio lá Bacana pra caramba Lá em cima Tem um todo Que ele quer deixar escondidinho Olha aí Já tem uma galera Viajando com ele Olha aí O roteiro O roteiro empreendedor Já tá lá Deu na telha do careca Tem o clareado na estrada Blues Life Blues Life BR Famoso isso aqui É Vivendo um pouco de tudo Bacana Galera da Kombi E esse daqui É o Camping das Estrelas É algum campo Que eles se casam Bora conhecer por dentro Bora Bora conhecer por dentro Vamos lá Entra lá vocês Que eu vou junto com vocês Você já sabe Motorhome é igual Casa de japonês Nunca entra calçado Tira sempre Tira sempre o calçado Vamos mostrar Vamos mostrar aqui O painel dele Olha que bonito Copiloto aqui Olha os copilotos Olha lá O tigrão Tigrão O copiloto Olha o copiloto deles É o mascote É verdade Olha que bacana Ele tem aqui O esquema de um som Aqui ó Que ele deixa aqui É diferente né O motor dele Parece que é curtinho É o motorzinho aqui né O motor da Mercedes Mercedinho O motor fica aqui Pequenininho mesmo Que ano que é? Que ano que ele é? 2002 2002? 2002 A galera Que já deu uma olhada Nesse close aqui Já viu como ele é amplo Eu achei essa montagem Super ampla Você está de parabéns Pela montagem Obrigado Vocês dois estão de parabéns Eu curti muito Essa montagem Tanto é que a gente Quis mostrar aqui Aqui não deu na telha do careca Estão de cara aqui Já tem Ah eles aqui Ah eles ganharam No começo Olha lá Eles no começo Começou a arrancar os bancos Tiramos os bancos Aí começamos a desmontar Quando começou Eles deixaram aqui A clarabóia né A clarabóia original Essa daqui é aquela Que abre totalmente Para fora não? Pode abrir Pode abrir Solta ela Se quiser vira um teto solar né Sim a gente pode subir Botar uma escadinha aqui É No deck de cima né Isso exatamente É por aí mesmo Então vamos lá Aqui desse lado aqui Olha o tamanho dessa dinete Olha o tamanho Como ficou espaçosa Essa dinete E essa dinete Pelo que eu vi Vira uma cama É ela vira uma cama né Eu deixei ela com um espacinho bom Ela tem um baúzinho aqui De cada dos dois Tem baú né Para guardar as tralhas né Isso Ela realmente vira uma cama né Aqui tem um balcãozinho Que esse aqui é o estepe Para caso precisar Fica fácil o acesso Para você tirar Olha que legal Onde ele deixou o estepe dele É fácil É só puxar ele aqui Já sai Você já usa Que bacana Nunca que eu ia imaginar Que o estepe ia ficar escondidinho Fácil Já precisei dele Só foi tirar Então eu não fui lá embaixo Soltar parafuso E sujo Já sai daqui prontinho Bacana Olha os armários Os armários aéreos Gigante né Olha o tamanho dos armários Olha o tamanho dos armários Tudo feito com Como é que chama Amortecedor Amortecedorzinho E esse amortecedor Ele segura Legal Segura Isso aqui segura E amortece também Para não bater com tudo Não está abrindo nada Nas estradas Nada Porque é o seguinte Deu na telha do careca Não esconde nada A gente mostra tudo Para a galera Porque as vezes Como ele é Como é Como é que fala Como é uma montagem artesanal Normal a gente errar Alguma coisa ou outra É normal A galera mesmo Muitas vezes A galera Faz até vídeo Dos erros Para não Ah sim Assistimos muito Assistimos muito Assistimos muito Assistimos muito Para eu já não cometer o erro Isso Olha que legal Senta duas pessoas aqui Tranquilo Para viajar também Tem assento de segurança Ele está para quantas pessoas? É sete pessoas Sete pessoas Eu deixei seis Por enquanto Seria dois aqui Dois aqui E mais dois ali Eu com a copilota aqui Não são seis Mas eu reservei para sete lugares Top Top Cinto de segurança Está aqui Minha mãe já viajou aqui Com nós Ah que legal Foi aqui no cintinho preso Que bacana Gostou? Ela gostou? Gostou Para quem nunca viajou Foi na estrada também Transformar minha cama Ela ficou confortável Que legal Acho que deve ser uma experiência Bem legal Para quem nunca viajou De motorhome A primeira vez Deve ser muito legal Vamos mostrar aqui Eu quero mostrar a cozinha deles Vocês viram que armário aéreo Não falta Rapaz Dá para comprar o mercado inteiro Dá para comprar o mercado inteiro Se quiser Olha que legal Pode falar Então aqui A pia O armarinho Também aqui embaixo Aqui o nosso bebedouro Aqui no caso Aqui já só Olha que legal Olha o sistema Que eles fizeram Essa água Está vindo da onde? Está vindo do reservatório Lá de baixo É muito grande Cabe muita coisa 20 litros De água Para beber 20 litros Sai daqui Já da bombinha Já da bombinha Tudo no jeito Torneiras Aqui Tudo montadinho A janela Tudo usei do ônibus mesmo Essa janela É a parte do ônibus Então Que legal A parte de cima da janela Que tanto você vê por fora É o ônibus normal Me conta uma coisa Você vai poder falar no final Vocês vão poder falar mais ou menos Quanto vocês gastaram Sim Opa Pode falar Então vamos segurar a audiência Vamos segurar Não vai puxar esse vídeo Para o final Para saber não Espera um pouquinho Vamos falar quanto custou Vamos falar quanto custou Certinho Marcado na ponta E vocês acompanham o Instagram deles Bora lá Então Essa parte de cima A gente colocou isso no filme Para de lado não ver também Para dentro Você ainda tem a cortininha Que a gente puxa aqui Fecha Legalzinho Aqui Aqui é uma máquina de lavar Fogão normal Aqui com forno Tudo Já assar um bolo Aqui Dá para assar É a máquina de lavar Que vai aqui dentro Que hoje a gente não trouxe ainda Só vai colocá-la Quando sair para a estrada Para ficar definitivo Que hoje a gente está só Fazendo o teste O teste Exatamente Fazendo o teste Então Mas eu quero ainda Ainda vou dar uma frisada Dá uma olhada Que bonitos os móveis Olha Olha que legal As gavetas Os gaveteirão gigante Gigante os gaveteirão Olha que bonito Olha gente Aproveitando bem os espaços Olha a pia A pia A pia de um tamanho normal Aí tem essa parte De baixo aqui Que cabe muita coisa Muita coisa É uma casa É uma casa De tamanho normal Olha que fogão lindo Que eles fizeram Novinho O fogão Quatro bocas Dá para fazer uma feijoada Para todo mundo Que está aqui No estacionamento Atenção Atenção Feijoada Hoje a 10 reais O prato Vamos ganhar um dinheiro Vamos fazer uma feijoada Olha a feijoada Pode mostrar a máquina Vamos vender feijoada Vamos vender feijoada Da real Isso aqui ficou boa Olha aí E aqui eles guardam as coisas dele Então vocês viram A máquina Bacana pra caramba Vamos entrando um pouquinho mais Olha aí Essa aqui é a máquina Essa aqui é a máquina de lavar Que vai aqui Não tem mais armários Aqui Mais armários Olha galera Mais armários Olha isso Que lindo Olha aí Esse lado é a geladeira Então Vamos 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 Tem o microondas Está funcionando Deixa eu te perguntar uma coisa Sim Tu roda no inversor Esse microondas Como é que está funcionando No inversor Você consegue rodar no inversor Tem muita capacidade No inversor de 2 mil Tá 2 mil E a máquina de lavar roupa Quando ela estiver aqui Que ela vai ocupar esse espaço aqui Provavelmente ela também vai Rodar no inversor Se você quiser No inversor também Exatamente Tu pode ficar na externa Ou no inversor Sim No externa e no inversor Aqui tu deixou esse ar Aqui é o que é? Um respiro? Esse aqui é justamente A minha caixa de elétrica Parte elétrica? Parte elétrica Tudo aqui dentro Já vamos mostrar a parte elétrica Já? Vamos mostrar aqui A geladeira Está em 12 volts 24 volts Tudo aqui é 24 volts Tudo 24 volts Ô loirinha do YouTube Vamos ver o que eles comem Tem muito ovo Tem muita água Tem muita cerveja Vamos abrir Vamos abrir a geladeira deles Olha a geladeira deles Está gelando pra caramba Eles têm muita coisa É uma geladeira normal Olha aí Está tudo congelado Mandioca Tem fruta Tem fruta Olha aí Muita fruta Muita manga Muito refrigerante Laranja Eles não bebem cerveja Não acham cerveja nenhuma Tem verdura Tem legumes Vocês são vegetariando? Não somos não Tem carne aqui? Tem carne aqui Olha a carne moída Olha a frango Tem um monte de coisa Ovo não tem Ovo não tem E gelo também não tem Gelo também não tem Mas tá bom Pode fechar Pode fechar Deixa eu falar uma coisa É... Vem pra cá Vem pra cá Como diria Silvio Santos Eu tava vendo aqui Perguntei se vocês são vegetariano Mas eu ia falar outra coisa que tava na ponta da agulha e esqueci rapaz Tô ficando velho Tô ficando velho É... Eu ia perguntar da carne... Sei lá, rapaz Bom, a geladeira... A geladeira tá aí Vem aqui que é o mais importante Olha aqui, ó Esse aqui é o nosso pão diário Esse é o pão diário Esse é o pão diário Esse é o pão diário Diário Todo dia tem uma leitura Devocional Devocional Show de bola Isso É o nosso começo Isso, show de bola Eu tava brincando esses dias Eu consegui fazer a água virar vinho Só que não filmei nada Não filmei nada Vou contar pra vocês A gente tava vindo na estrada E eu tava vindo com a Mara E eu vi um cara Que ele tava... Procurando água Ele tava com duas garrafas procurando água E você vinha aqui provavelmente pra pôr no carro E tava um trânsito danado A gente vindo nessa viagem, inclusive Aí eu olhei assim e falei Mô, acho que ele tá tentando pegar água Parei E perguntei pra ele Saindo a conselha Você tá procurando água? Ele falou Tô Eu falei Presta as garrafas aí Peguei e dei as águas pra ele E ele agradeceu Eu falei Beleza No caminho continuei Eu parei no mirante Que tem aqui na estrada de Boçucá Aqui na estrada de Vino Pro litoral Pelo... 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 Pela... Pela... Pela primeira vez que eu vim Que é aquele... Mogi Cruzes ali Mogi das Cruzes É Tem um caminho ali E tem uma cachoeira linda ali Nós paramos pra ver a cachoeira Daqui a pouco ele parou do lado Veio com uma garrafa de vinho E deu de presente pra gente Deu de presente pra Mara Eu falo que eu consegui fazer Consegui A água vira vinho Foi bem legal É na estrada que acontecem essas coisas É bem legal Mas bora continuar mostrando o Mara... 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 Maranata 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 Vem Senhor Jesus Vem Senhor Jesus Vamos continuar mostrando Que tá muito legal Vocês viram aí o que eles comem O que eles bebem Mais gaveta Mais armário Mais um pouco Aqui Isso aqui Um baú Né Pra guardar Que usa como escadinha Pra subir na cama Isso E é um baú de sapateira Isso E mais aqui Que é o cofre Olha que legal Olha aí rapaz É o chulé Mas só tem chulé Não tem dinheiro não É chulé Os urubus começaram a pousar Aí Não brincadeira Não é cofre não É só pra guardar chulé Pra enganar o bandido O bandido Não O dinheiro tá todo Dentro do sapato Tá dentro do sapato Olha o bandido Ele olha pra lá Não é só chulé Não dá não Olha aqui Eles tem a cama deles Olha a cama Olha a vista Lá dá pra ver Maranata Acho que dá pra ver Olha aqui Beleza Vou Olha aqui Olha eles tem um ar condicionado Aqui gente Ó O ar condicionado aqui Um climatizador As paredezinhas Todas feitas com nicho Pra guardar mais coisinha Que eles tem Tem mais da Bíblia Sagrada Olha aqui o Vizu Que eles conseguiram Mesmo com as janelas Normal do ônibus Ali no fundo Ali ó A janela normal Eles estão Olha só o Vizu Não sei se vocês vão conseguir ver aí Ó Tá mostrando o mar Tá bonito pra caramba Essa janela lateral aqui Ela bascula Então é Ela vai Ela vai abrir na verdade Né Então vai entrar Se eles quiser Se eles quiser Entra bastante refrigeração Aqui pra eles Muito bacana Ficou legal Mas eu quero mostrar Que eu achei que eu curti muito Essa montagem Eu achei que vocês fizeram aqui ó Ficou muito legal Pra vocês entenderem Desse lado pra cá Onde ele tá na porta Ainda tem Uma coisinha Que é o banheiro Precisa ter o banheiro E eu gostei dessa montagem Porque a cama Ficou uma cama normal De comprido Dois metros de comprimento Dois metros de comprimento Dois metros de comprimento E assim Dá pros dois dormir sossegado É E eles aproveitaram muito bem o espaço Nessa forma que eles montaram Nesse projeto Vamos mostrar o banheiro? Fala Deixa eu só contar Aqui embaixo da cama Aqui tá a moto Então justamente A cama ficou um pouquinho Mais alta Aqui Pra poder caber A moto aqui embaixo Entendi E eu abaixei mais Rebaixei o sualho Na lateral Pra caber a moto Porque a moto é alta Deve caber coisa pra caramba É uma moto 190 No Brasil Ela tá lá Tá lá Tá lá Tá A moto tá lá E as caixas d'água Água limpa Tudo aqui Então Esse espaço aqui Pra essa cama Ficou um pouco mais alta Entendi Mas é o suficiente Aqui pra gente ficar tranquilo Tá tranquilo Mesmo assim Ainda ficou bem a altura O pé direito Ficou tranquilo Tu levanta sossegado Vamos mostrar A gente mostrar o banheiro Vamos mostrar aqui A parte elétrica A parte elétrica Olha aqui galera A parte elétrica Que legal A parte elétrica Realmente A parte elétrica Olha aqui Deixa eu acender aqui Acendeu a luz Olha que legal Tudo instaladinho Olha tudo instalado Olha que bacana Olha o que eles tem aqui A usina Patrocina nós aí Os produtos da usina São os melhores produtos A galera usa e curte Isso daqui é um carregador? Esse é um carregador de bateria Exatamente Ele é um próprio pra 24 volts Exatamente Você tá gostando Você tá gostando Quando você precisa Show de bola Show de bola Beleza Chique mesmo Recomendo 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 Fechou Olha aí As baterias Que legal O tamanho das duas baterias Ele tá igual a purpurina Mas se ele quiser Ele pode pôr mais bateria Porque ele tem muita placa Olha o Epever Que legal que ele tem Vamos ver quanto é que tá aqui Vamos ver Ele vai mexer aqui no Epever Ele tá dando carga cheia Carga cheia Ele tá dando Ele está aqui Ele vai mostrar daqui a pouco Quanto tem de porcentagem Mas já vi que tá tudo cheio Tá cem por cento Cem por cento O sistema de vinte e quatro É diferente O sistema de vinte e quatro volts É diferente Ele tem aqui um Um inversor Um inversor Vamos fechar aqui Você é aquele marido de aluguel Exatamente Aquele cabra que faz de tudo um pouco Tudo um pouco Rapaz Resta saber Se ela aluga Marido de aluguel Mas é só mesmo É marido de aluguel Mas não aluga Ela tá fazendo Ela tá fazendo Moca E olha que bonitinha ali A cafeteirinha É Aí sim Então vamos mostrar agora lá O banheiro Olha que legal gente O banheiro tá Cortina no caso Quando a gente vai trocar de roupa A gente faz isso aqui Olha que legal A gente troca de roupa Aí usa o banheiro normal Aí agora volta Olha que da hora Cortina Aí agora Pra puxar pro banheiro Entra aqui mesmo Aqui dá pra entrar E aí se você quiser mostrar lá Vou mostrar Mas o banheiro é gigante Vou mostrar aqui Logo de cara Já tem uma piazinha Que eles colocaram Igual de casa mesmo Uma piazinha Tem um espelho Que tem um armário gigante O armário dele Eles colocaram Olha aqui que bonito Eles fizeram um acabamento O vaso dele É aquele vaso de É aquele vaso de barco É de barco Ele colocou aquele vaso de barco Aqui no fundo Aqui ó Aqui no fundo Eles vão ter a parte do banho Olha que legal Tem Tem mais uma janelinha Filma eu aqui Filma eu aqui Olha aqui Dá uma olhada Como é que ficou isso Cara, tranquilo Pode ir até um pouquinho Mais pra trás Que dá pra galera entender Olha aí galera Dá pra tomar um banho Sossegado aqui ó Abruxona Ainda fica de olho No vizinho Exatamente Dá pra ficar de olho Tô vendo o vizinho ali Dá pra curiar E cuidar da vida Do vizinho Enquanto você tá tomando Um banho sossegado aqui ó E vê o mar Que o mar tá lindo Finalmente tá saindo um sol né Sim Que nós ficamos Olha aqui Aí desse lado aqui Deixa Olha eu fiquei curioso Deixa eu ficar Ele tem a gasolina Do carro dele Ele olha por aqui É de um Fusca Esse aqui é o seguinte Esse aqui eu peguei a bomba O medidor de gasolina Do Fusca E coloquei Esse aqui Ele tá conectado na caixa Justamente de descarga Do vaso Então você tá sentado Sabendo se você pode dar descarga ou não Encheu A caixa tá quase cheia Pera aí Vamos fazer um pouco menos hoje Porque a caixa tá quase cheia Que legal que ele fez Brasileiro Quando eu falo O brasileiro tinha Que ser estudado Pela NASA Eita Olha aqui ó Agora tá vazia A caixa de descarga Tá vazia Podemos usar o iluminado dele A vontade Pode usar a vontade E aqui ó O botãozinho É só aqui ó Pra descarga Olha lá Olha lá o botãozinho ali Que legal Aí ó Aí já vai Olha lá Olha lá E pronto E já vai lá pra baixo Ele tem até um triturador Sei lá se tem Exatamente Esse sistema é bom Esse é bom Esse sistema é bom Se vocês não viram o nosso vídeo Do nosso iluminado Dá uma olhada no card Que eu vou deixar aí pra vocês Aí Que a gente dá uma dica legal E aqui ó Então ele Que bacana cara Olha aqui ó Medidor de gasolina É o medidor dele Que não é bem gasolina Que ele tá medindo Mas olha aí que legal É o medidor do Fusca É o do Fusca É o do Fusca cara É o barato Ele não gasta energia Principal hein É esse aí é o nível né Da caixa E sem gastar energia Porque ele é cabinha né Exato A energia do Fusca A gasolina do Fusca Exato E se der algum problema na elétrica Você sabe tranquilo Sei Você pode continuar suas atividades matinais Posso Posso ficar ali tranquilo Ali Que toma Não precisa ir no banheiro preocupado Será que meu sistema tá funcionando direito Já enchi a caixa Transbordou Não Então não Aqui dá pra saber Bacana pra caramba Vocês viram aqui ó Que eles colocaram aqui Tem aí onde eles colocam a toalha Mais uns negocinhos pra eles pendurarem Mais uma toalha Tá top Tá show Muito bacana Show de bola Curti Eu gostei Que eu falei Desde o começo Quando eu vi Eu já falei Que eu curti Essa montagem Eu achei que ficou muito legal Sem contar Que olha aqui ó Olha o espaço da sala Ó Passa dois aqui atrás Tranquilo Nossa Dois gordinho mesmo Não é o caso de vocês Mas passa os três de mim gordinho Passa Não é meu caso que eu tô magrinho Mas passa Mas passa Olha aí ó Olha aí que legal Pô bacana pra caramba Queria agradecer vocês Por vocês terem deixado A gente vir filmar aqui Quer mostrar mais alguma coisa? Se quiser ver a moto lá Dá pra dar um jeitinho Bora lá Mas ó É Eu queria agradecer vocês A gente vai lá ver a moto lá Mas eu já queria agradecer vocês Queria saber se vocês querem falar alguma coisa pra galera Se vocês querem dar um alô Falar alguma coisa Ai meu Não A gente É isso aí A gente tá na estrada A gente vai seguir a estrada Por enquanto é só uma viagem de experiência Que a gente tá fazendo Isso vai dar tudo certinho Mas a gente pretende mesmo sair lá pra março E abril realmente é definitivo Daí viver na estrada mesmo Ficar um ano Morar um ano na estrada Voltar só em dezembro Final de ano pra ver a família Mas fora isso ficar na estrada mesmo Eu quero dizer que nós somos muito abençoados por Deus Olha aqui galera Olha aqui que bacana Somos um casal que vamos aí levar a palavra de Deus Pra onde a gente for Amém 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 Pra deixar esse motorhome Nesse jeitão lindo Ficou muito 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 Barato Não ficou caro não Isso aqui a gente vez que fez Procurou o melhor possível Gastar o mínimo possível Então mas mesmo assim É realmente O ônibus mesmo em si A gente pagou 46 mil No ano passado O ônibus O ônibus Com documentação Tudo Ficou em 50 mil O ônibus A montagem dele Toda completa Fora Aquela caixa de bateria Só Só material O material todo Ficou em 50 mil E 10 mil De parte de elétrica Com as placas Bateria Ficou em 10 mil Então a placa solar Bateria Os aparelhos Ali tudo 10 mil reais Então total Completa a montagem 60 mil reais 60 mil Sem a mão de obra É sem a mão de obra Que foi nossa Vocês que fizeram E a mais uns 50 mil De mão de obra Facinho A galera ia cobrar Uns 50 mil De mão de obra Mas eu acredito que sim Total Você gastou então É total Ele hoje Está para a gente Por 110 mil reais Com ônibus e tudo Com ônibus e tudo Já prontinho Na estrada Com a gente que está aqui 110 mil reais É isso A gente fala assim Quem consegue fazer Pô É realmente Abençoado Por Deus Sim Quem não consegue fazer Que é ursulão Que nem eu Não tem jeito Tem que Aí não tem como A vida funciona assim Uns tem mais habilidade Em uma coisa Outros tem mais habilidade Em outra Mas é isso Queria agradecer Mais uma vez vocês Obrigado Bora lá mostrar a moto Bora lá mostrar a moto Obrigado Daqui a pouco A gente volta Para tomar um café Aí sim Olha aqui galera Vamos lá mostrar a moto É É porque você fala É por causa da posição Que está o ônibus aqui Ah entendi Ah entendi 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 Mas só abrir Só abrir Só vou abrir Vamos lá Vamos mostrar aqui Olha que legal Cabe a moto aqui E ainda tem as caixas d'água Que ele falou No cantinho No canto E tem espaço Para caramba Olha aí que legal Pode fechar Top Valeu Está aí A criança Guardadinha Aí sim Bora tomar aquele café lá Vamos Bora tomar aquele café Já está quase na hora Do almoço também É verdade Eu tenho que ir lá Para a purpurina Lá também Eu tenho que ir lá Para a purpurina Lá dar uma olhada No negócio Aê Agora sim Bora tomar um cafezinho É Vem tomar um café Caramba Vocês viram aí O motorhome Está show Está muito legal E dá para fazer Uma montagem artesanal Vocês viram aí Que eles conseguiram fazer Top para caramba Show de bola Só por isso só Já vale aquele joinha Se inscreve no canal Para se inscrever no canal É de graça Não paga nada Ativa o sininho Fica a vontade Para compartilhar Quando vocês compartilham Vocês ajudam a gente Para caramba E se vocês comentarem Vocês sabem Eu ajudo todo mundo Eu ajudo não Respondo todo mundo Não deixe ninguém no vácuo Beleza Então é isso daí Beijo nos corações Fiquem com Deus Até a próxima Tchau Música Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho